Agora levanta a perna direita, direita, vai, levanta, agora abaixa, abaixa mais, isso, agora vai um pouquinho para a esquerda, não, abaixa, abaixa, isso, vai para a esquerda, aí, levanta a perna, a esquerda, abaixa, volta um pouquinho para trás, isso, abaixa, isso, vem para frente um pouco, abaixa de novo, levanta a esquerda, é umas amiguinhas legais, é umas amiguinhas que ninguém merece, Não, para trabalhar o espaço tem que usar a tecnologia, mas fala bem, levanta a esquerda e a direita ao mesmo tempo. Eu fiquei imaginando ela flutuando agora. A esquerda, a direita, opa, levanta a mulher, cadê a coordenação? Abaixa, abaixa, nem vou mandar ela levantar a perna, senão ela vai, isso, levanta a perna agora a esquerda. Bem alto.